O Palácio da Brejoeira O Palácio da Brejoeira localiza-se na freguesia de Pinheiros, na vila e concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo. A seis quilómetros a sul de Monção, inescreve-se em uma vasta propriedade rural, dividida entre 18 hectares de vinha, 8 de bosque e 3 de jardim. Este somptuoso palácio constitui-se num expoente das moradias fidalgas no país. Foi erguido nos primeiros anos do século XIX, tendo as obras se prolongado até 1834. Embora não haja provas evidentes sobre quem foi o autor de seu projeto, este tem sido atribuído a Carlos Amarante, à época, um dos mais importantes arquitetos em atividade no norte do país. Pertenceu inicialmente a Luís Pereira Velho de Moscoso, nascido em 1767. Não pertencendo à nobreza, Luís de Moscoso não podia construir um palácio com quatro torres e, para esse fim, pediu autorização ao rei para construir a terceira torre. As obras prosseguiram sob a direção do seu segundo filho, Simão. Por volta de 1901, o palácio foi vendido a Pedro Maria da Fonseca Araújo, presidente da Associação Comercial do Porto, que lhe realizou amplas obras de restauro, quando enriqueceu o imóvel com uma capela palatina e um teatro, e empreendeu o revestimento das paredes do átrio e da escadaria com azulejos, a reforma dos jardins e do bosque, além da construção de um lago. Encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 23 de junho de 1910. Em 1937, o imóvel foi vendido a Francisco de Oliveira Pais, de Lisboa. Na década de 1960, por falência deste, o palácio foi adquirido pelo companheiro de sua filha, Feliciano dos Anjos Pereira, que fez construir uma moderna adega e, em 1916, 1977, lançou no mercado, com grande sucesso, uma marca própria, o vinho Alvarinho Palácio da Brejoeira. Atualmente o palácio pertence a Maria Herminia Oliveira Pais. Em estilo neoclássico, apresenta planta em forma de ele. As suas quatro fachadas são limitadas por três torriões. No seu interior encontram-se faustosos salões com valiosas pinturas e frescos e distinta decoração, bem como uma capela e um teatro. Está rodeado de frondosa mata e encantadores jardins com magnólias e japoneiras. Considerado um dos mais imponentes solares do norte do país, o palácio da Brejoeira beneficia, ainda, da mata e jardins envolventes, que lhe conferem um estatuto singular no campo da arquitetura civil portuguesa. Edificado no início do século 19 e concluído, ainda que parcialmente em relação ao projeto inicial, apenas 28 anos mais tarde, este imóvel reveste-se de especial importância por representar o encontro entre dois estilos, o barroco e o neoclássico. De acordo com as informações disponíveis, ia crer nas referências de Dora Wurdesworth, a quando da sua passagem por Portugal em 1845, a construção deste imóvel ter-se-ia iniciado em data próxima de 1806, devendo-se à iniciativa da sua edificação a Luís Pereira Velho de Moscoso. A fachada principal destaca-se pela monumentalidade dos seus torruões laterais, com mais um andar, e pelo corpo central, mais elevado. O alçado é aberto por janelas simétricas, de linguagem barroca, que ocupam toda a superfície. Remata o conjunto a platibanda que percorre, também, os torriões, estes últimos coroados por urnas, motivo neoclássico. O corpo central, mantendo o ritmo dos vãos, mas com espaçamentos diferentes entre as janelas, é elevado pela platibanda, característica já neoclássica, tal como outros elementos que fazem desta zona central o contraponto oitocentista ao gosto barroco, presente no recorte e disposição das molduras das janelas. Se estas tinham como objetivo animar a fachada, a verdade é que a solução resulta algo monótona e tradicional, numa tipologia de fachada longa, com torres nas extremidades, e que acentua a importância do corpo central. Em todo o caso, não deixa de ser um modelo empregue em composições neoclássicas, como o palácio da ajuda. da mesma forma, podemos entender o alçado lateral, marcado pelo frontão triangular, ao centro, que faz destacar as janelas de sacada que lhe correspondem. No interior, ganha especial interesse a escadaria de acesso ao andar nobre, bem como a decoração neoclássica dos salões, conhecendo-se o nome de alguns dos artistas que aqui trabalharam, bem como do mestre que os dirigiu, Domingos Pereira, natural de Vila Nova de Cerveira. Já no século XX, o palácio foi objeto de intervenções, como é o caso dos azulejos do átrio, da autoria de Jorge Pinto, entre muitas outras, que alteraram a espacialidade original. Posto à venda em asta pública em 1901, o imóvel foi adquirido pelo conselheiro Pedro Maria da Fonseca Araújo, remontando a este período o teatro. Atualmente, é nos seus terrenos agrícolas que se cultiva a casta nobre Elvarinho, responsável pela produção de um dos mais importantes vinhos verdes da região. Música 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 Música